A adolescente foi apreendida com arma artesanal. Segundo ela, seria do próprio namorado. Ele é acusado de assaltar a mulher de um policial. Aí dançou, né? Só na rua lá tinha três policiais. Moram lá. A adolescente confessou que assumiu ser a dona da arma. Sabe por quê? Ela disse que por amor ao namorado. Coloca no ar. Uma arma de fabricação caseira. Mas mata, como qualquer outra. Uma espingarda de soca que usada por um criminoso faz um efeito medonho. E uma adolescente disposta a assumir tudo. Por amor. A jovem de 16 anos foi apreendida na noite desta segunda-feira com material. No bairro Nova Esperança, em Parnamirim. A adolescente é suspeita de cometer assaltos na região. Acompanhada do namorado, que fugiu durante a ação policial. Uma das características dos criminosos hoje em dia é a ousadia. Eles assaltam usando armas de brinquedo, de fabricação caseira, mas que funcionam. Nesta noite de segunda-feira, o casal resolveu assaltar uma mulher. Na rua onde moram três policiais militares. Não deu certo. Um vizinho ligou pra gente dizendo que a esposa dele tinha acabado de ser assaltada nessa rua. Onde eu resido e mais dois policiais militares resíduos. E ao deslocar meu local, a esposa dele informou que os elementos tinham adentrado a uma residência próxima. Fizemos a incursão com o pessoal da Força Tática e do Rondes Colar, com o apoio deles. E foi localizado o aparelho celular da vítima e um simulado de ponto 40 em espingarda. O elemento que efetuou o assalto conseguiu se evadir. Mas ela ficou e ia estar assumindo o delito. A menor negou ter participação nos assaltos. Mas mesmo assim... Vou assumir. Mas eu sabia que ia sair dentro, não. Você vai assumir por quê? Porque eu vou assumir. Você gosta dele? Gosto. Vou assumir por amor. É. Isso não é um problema pra você, não? É nada. É menor, né? É. Pode sair, inclusive, daqui a pouco. É. Agora a polícia acredita que você, juntamente com o seu marido, estava fazendo as paradas por lá. Estava não, faço não. São ele mesmo? Não sei não. Ele é um amigo dele aí, eu acho. E como hoje...